Música Bem vindos ao mais do Pé do Pé do Pé desse ano No programa de hoje eu vou falar sobre Ravencroft A minissérie, na verdade duas minisséries né Ruínas de Ravencroft e Ravencroft Foram lançadas pela Panini Num encadernado de duzentas e poucas páginas Custando quase cinquenta reais E por isso eu vou falar sobre Esse encadernado sem ter ele em mãos É uma história bem bacana Mas que não vale cinquenta reais Assim, na verdade Tá bem difícil ver alguma coisa Que vale todo esse preço O valor de capa exorbitante Que a Panini vem praticando Mas é uma revista bem interessante Do Frank Thierry Ele, ou Frank Thierry, eu não sei exatamente Qual a pronúncia dele Mas é um autor que Basicamente o auge dele Foi com Wolverine Ou pelo menos a fase mais longeva Foi em Wolverine Durante os anos 2000 2000 até 2003 mais ou menos Quando tinha Arma X E várias dessas Dessas histórias No entorno do universo do Wolverine Inclusive o Deadpool O Agente X É dele também né Aquele Deadpool que não é o Deadpool Que vem as primeiras revistas Que a Panini publicou aqui Tanto o Wolverine quanto o Deadpool Lá em 2002 2003 Mais ou menos Eu lembro que era uma fase que eu gostava E que o nome me chamou atenção Lendo agora Ravencroft E bem, o que que consiste? Ravencroft foram Como eu disse, duas minisséries Ruínas e Ravencroft As Ruínas elas tiveram Três nomes Que foram Carnificina Dentes de Sabre e Drácula E Ravencroft de 1 a 5 Você tem que ler nessa ordem né Primeiro você vê Ruínas de Ravencroft Canipsina Depois Vai para o Dentes de Sabre Depois para o Drácula Depois para a minissérie de Ravencroft Tá nessa ordem também Na minissérie No encadernado Publicado pela Panini E ele vai Desenvolver a história Do instituto O hospício Do lado de Nova York A versão Marvel Do Asilo Arca Logo após A destruição Desse mesmo instituto No final da saga Do Canificina Absoluta Eu Uma das coisas mais interessantes Assim Dessa Dessa revista É que ela tem um apreço Muito legal Com cronologia O que me faz Continuar a ler Super-Herói É que eu tenho Apego A cronologia Eu sei que tem toda aquela discussão Que não pode ter cronologia Senão não traz novos leitores Ou velhos leitores Eles ficam cansados Ou então é uma amarra Para os autores Mas acho que a maior amarra Tanto para leitores Quanto para autores É o editorial O editorial Que tem a mão pesada E fala Que tem que sempre Tornar o personagem Num status quo padrão Voltar ele para o eterno presente E que as coisas nunca mudam Nessa minissérie de Ravencroft As coisas mudam Ela tem justamente Essa continuidade Ela vai trabalhar Com o passado E com o presente Fazendo uma grande amarra Do universo Marvel De uma forma interessante Tudo começa no século XV Onde a gente vê As pradarias lá próximas De Nova York Uma tribo Uma tribo De um povo originário Que mora naquele local Fazendo sua caça E tal De repente Eles adentram Numa região De mais fechada Numa mata mais fechada Encontram um altar de ossos E algumas inscrições No meio da pedra Com espirais E saem correndo de lá Mas antes que eles saiam correndo Não fica Fica meio dúbio Isso A gente vê alguns olhos Que são assassinos Canibais Ou seja lá o que for A história Desse Ruínas de Ravencroft Nas três edições Elas vão Passar em dois momentos Narrativos O presente Com a reconstrução Do Instituto E a descoberta De um diário Do antigo Jonas Ravencroft O criador Do Instituto No início do século XIX Foi em 1890 Alguma coisa E a descoberta De um subsolo Onde tem criaturas Bizarras Fechadas Num laboratório A la Frankenstein Inclusive com várias referências Ao monstro De Mary Shelley E de outro lado A gente vai ver Esse passado Sendo descoberto Eu devo dizer Que o passado É muito mais interessante Do que essa Narrativa no presente Mas essa narrativa Do presente Já vai nos trazer pistas Do que vai ser O Ravencroft Bem No passado Só para montar Um pouco Essa cronologia Que vai permear A história Do universo Marvel É que O local De Ravencroft Onde vai ser construído O Ravencroft É um local Amaldiçoado Amaldiçoado Por causa De um Deus Antigo E de pessoas Vários momentos De mortes E experiências Que foram ocorrendo Nesse espaço Nesse território Do instituto Uma delas Acho que foca bastante Uma no século 16 1600 De alguma coisa De um casal Que vai viver lá Isso ainda na primeira Na primeira edição E esse casal Eles vivem Como se fosse Naquele filme A Bruxa Quem assistiu A Bruxa Vai lembrar E eu acho Que a cena Que mostra Essa paisagem Ela é perfeita Do filme A Bruxa O cara Se inspirou Num frame Só não tinha Os dois Os dois gêmeos Diabólicos E a garota Que filha deles Que vai É a protagonista Da história Mas assistam O filme A Bruxa Antes que eu conte Algum spoiler E no final Dessa edição Dessa primeira edição Que chama Ruínas de Ravencroft Carnificina A gente descobre Que a mulher Do casal O sobrenome dela É Ravencroft E o homem Do casal Se chama Cassidy Ou seja Ele é parente Do Cletus Cassidy E ela é parente Do criador Do instituto Mais pra frente Tem toda uma construção O cara Ele acaba enlouquecendo A mulher Prende ele Dentro de uma cela De madeira De uma salinha Quase No meio Dessa floresta Esse antepassado Do Cassidy Completamente louco Ele acaba Conseguindo fugir Bem É toda uma história Bem bacana De um filme de terror Interessante O segundo volume A gente vai ver Uma participação Do Nathaniel Essex Já no início Do século XX Na final do XIX Início do XX Na construção Do Ravencroft Outras pessoas Que aparecem Nesse instituto É o Dente de Sabre E o Wolverine Wolverine Que sofre lobotomia Que está Meio catatônico Inicialmente Mas depois Ele acorda E mais pro final Tem uma Uma aparição Do Capitão América Tentando salvar Um amigo dele Do exército Que estava no Ravencroft E ele Junto com o Buck Entram ainda nos anos Quarenta Na verdade De 1945 Ou o instituto O instituto Ravencroft Estava sendo Utilizado Como um dos laboratórios Para testar Uma possível Nova fórmula De super soldado Todas as experiências Esse mal ancestral Que vem Desde tempos Imemoriais Das experiências Do Nathaniel Essex Do senhor sinistro Dos cientistas nazistas E norte-americanos Que vão estar No instituto Tudo isso Faz parte De uma grande narrativa Que vai transformar O local No espaço Da completa loucura A essência do mal Vai estar Nesse Ravencroft Isso é contado Ao longo dessas Três primeiras edições Com uma participação Especial Inclusive do Drácula Mas essa participação É meio Meio Nada a ver Acho que Essa foi a mais fraquinha De todas Outras pontuais Que vai aparecendo É interessante Eu achei Bem legal Quando entra em Ravencroft A gente já tem Um instituto pronto A Misty Knight Ela é designada Para trabalhar lá Por alguém Que a gente não sabe Quem é Mais para investigar E para controlar A situação Ela faz o papel De uma espiã infiltrada Então é meio Que uma psicóloga Tem histórias paralelas Se desenvolvendo Outro personagem Importante É o homem logo O Jameson Ele passa Por um certo Estresse pós-traumático Porque ele virou Uma parte O carnificina O simbionte Entrou nele E ele virou Um lobisomem assassino Então isso pesa Bastante Na mente dele E acho que um terceiro Que a gente pode levantar Bastante importante É o Wilson Fiske O Wilson Fiske Ele reconstrói O local Para utilizar ele Para o seu Para o mérito próprio E a gente descobre Algumas coisas do passado Dele Inclusive Que ele já conhecia Essas criaturas Que estavam presas No subsolo Esquecido Do Ravencroft Bem São várias coisas Que vão acontecendo E uma outra pessoa Importante Que é o consultor Da loucura Que foi contratado Pelo Fiske E que foi absolvido De todos os seus crimes Foi o Norman Osborne Que aparece Nesse local E ele é o Quarto protagonista Nessa história Dentro do instituto Ele é gerido Por uma diretoria Uma diretoria Formada por vários Supervilões Que estão junto Com o Fiske Tentando manipular A situação Ele tem várias Participações especiais De vários personagens E é interessante Lei Ao invés de eu ficar falando São várias coisas Que acontecem Vários personagens Conhecidos E completamente desconhecidos Um dos guardas Do local Que é muito bem trabalhado Embora tenha passagens Bem pequenas É o Demolição Ou o Demolidor Não lembro qual que é o nome Mas aquele mendigo Que veste o uniforme Do Demolidor Amarelo E que participou Dos Vingadores Ele está como um dos Um dos guardas É um dos personagens Mais Mais legais Enfim Essa minissérie Ravencroft Eu gostei Bastante Ele traz uma marra Para o universo Marvel Que não precisava Obviamente Mas ela é Bastante interessante O Ravencroft O instituto Ele ganha Essa qualidade De personagem Ele foi criado Recentemente Mais ou menos Recentemente Ele é de 1991 Quer dizer Está fazendo 30 anos Nesse ano De 2021 Que a gente vive Então ele foi criado Em 1991 Para uma Minissérie Um arco Dentro da espetacular Spider-Man Onde envolvia o ratos Esse arco É na Começa na edição Número 178 Tem seis ou oito números Alguma coisa assim E depois O instituto Ele foi sendo revisitado Várias e várias vezes A primeira vez Que eu tive contato Com ele Foi durante A saga do clone Que tinha um carinha Todo cabeludo Barbudo Todo místico Super poderoso E que ele era Nossa Ele era super forte E depois Meio que Aquelas coisas Da saga do clone As pessoas A edição A mão editorial Vai pesando Tem que ir para um lado E para o outro O cara acabou Perder a importância Depois ele não era nada Mas enfim O instituto Ravencroft Ele vai fazendo Várias participações Ao longo da história Do universo Marvel E aqui a gente tem Uma investigação Do seu passado Bem legal Bem Gostei mesmo Achei bastante divertido E acho que vale a pena O problema é que Bem A Panini está com Preços exorbitantes Nesse ano E a revista Está a 48,90 50 reais Então Acho meio Complicado Comprar Mas enfim Se vocês quiserem Comprar a revista Eu aconselho Comprar pelo link Da Amazon Que está aqui No descritivo Do vídeo Eu vou Ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se preocupa Do próximo Facebook Me assinem o Arroba para seu gáudio No Instagram Arroba para seu gáudio Eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Fazendo resenhas Sobre o que eu ando assistindo No arroba Fortaleza Quântica É um Instagram novo Que eu criei Junto com dois amigos meus Que pertence a um podcast Um podcast Onde eu falo sobre filmes Séries E quadrinhos Já tem uns nove programas Prontos Vou Ainda não gravei o décimo Já tem nove Prontos Então Ouçam eles São bem divertidos Eles Têm bastante Várias recomendações Interessantes Que fogem um pouco Do senso comum Então vale a pena entrar Tem no Anchorage Tem no Spotify Todos esses agregadores É possível Encontrar o Fortaleza Quântica Além disso Compartilhe o vídeo Compartilhar o vídeo Sempre ajuda Tem o link da Amos Que eu já falei Qualquer compra no link Ajuda bastante o canal E acho que é isso Que eu tinha pra falar Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Se vocês gostam de Ravencroft Conhecem eles O Instituto Desde quando Quais são as comparações De Ravencroft Com o Asilo Arkham A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos COMPARES A gente se vê no próximo episódio O que é isso É muito bom Obrigado.